Seus pães sem glúten ficam secos e duros? Assista esse vídeo que eu vou te contar um segredo pra que seus pães fiquem macios e úmidos. Eu sou a Gabriela Gregolinha, que eu te ensino a faturar 4 mil reais por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e lactose. E se você quer saber mais sobre isso, já curte esse vídeo e comece a me seguir. Acertar um pão sem glúten pode ser um desafio pra muitas pessoas. Principalmente pra aquelas pessoas que não conhecem o que estão de fato fazendo. Aquelas que desconhecem as funções dos ingredientes e não respeitam as etapas de preparo. Com isso, seus pães ficam secos e duros. E o maior segredo pra deixá-los macios, perfeitos e deliciosos está aqui. O ponto de hidratação das massas. Perceba que essa daqui é bem cremosa. Gruda bastante nas mãos. Quando você levanta o fouet, a massa cai e vai se misturando com o restante da massa. Não fica um desenho bem definido. Esse ponto mais cremoso é essencial pra que os pães após assados fiquem macios, úmidos e deliciosos. Se você está deixando sua massa muito espessa, cuidado. Essa é uma das principais razões para ter um resultado seco e duro. Quer aprender mais sobre como ter receitas perfeitas e como faturar R$4.000 por mês com elas? Então clique no link da minha bio e inscreva-se na Jornada Pães e Bolos Saudáveis 4K. Um evento online gratuito que vai começar segunda-feira, dia 29 de janeiro. E aí E aí